Ai, que coisa mais linda do mundo! Fala pra todo mundo aqui como que é seu nome. Fala assim, oi gente, meu nome é Pérola e amanhã é o meu primeiro dia na minha escola. Tá pesada? Hã? Tá pesada? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Olha lá, galera, ela sabe que Jesus tá ali, ó. Olha lá. Pega Jesus, pega. Pega Jesus, pega. Você vai pegar Jesus? Pega, hein? Você não vai pegar Jesus? Você tá gostando da sua bolsa nova? É, não tá gostando muito não, amor. Tá pesada, filha? Ó, galera, a bolsinha dela, ó. A gente escolheu da Peppa Pig, essa Peppa Pig que tá gordo, hein, amor? Não, a gente escolheu não, porque tá, vai barato. Não, vai barato, amor? Ó a tua bolsa, vamos ver se ela vai pegar a bolsa. Pega a tua bolsa. Você tá com Jesus? Pega a bolsa. Jesus. 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 Vem, vem aqui, vamos ali no quarto. Vem. Ó, fiquei de pênis na bolsa. Você não vai abrir pra todo mundo ver que tem de na bolsa? Você sabe abrir? Gente, ela só tem um ano e três meses. E é muito esperta. Abri. Abri? Pode abrir, a mamãe deixa. Abri? É, a mamãe que arrumou. Ó, você deixou Jesus ali, ó. Jesus ali, ó. Pega lá, Jesus. Pega, Jesus. Pega. Leva Jesus pra escolinha também. Isso, você vai levar Jesus pra escola. Vamos abrir a bolsa? Vamos abrir? O que tem aqui dentro? Ah? Nossa, que legal! O que que tem aí? Água? Tem a água? É, o copinho dela, gente, ó. De tomar água, suco. Ó, tem um brinquedinho pra você. E ó, lá dentro, lá, toda a sua roupinha, ó. Fraldinha. Não tem nada aí, filha. Não tem. Guarda Jesus na bolsa pra você levar também? Guarda Jesus na bolsa. É, a gente tá brincando porque ela aprendeu a falar oi de Jesus. É, Jesus? Oi. Oi. O que que você vai tirar daí agora? Hum? O que que você vai tirar daí agora? Não, não. Arruma pra. É, arruma pra levar amanhã pra escolinha. Amanhã você vai pra escolinha. Certo, filha? Então amanhã, gente, ó. Então amanhã, ou melhor, daqui a pouquinho, ó. Tá vendo que já tá noite? Daqui a pouquinho vai amanhecer e a gente já volta com a perolinha se trocando e se arrumando pro seu primeiro dia de escola. Ah, e lembrando, né, filha, que já chegou o seu uniforme novo, né? Vamos amanhã mostrar o uniforme novo também? Tá bem? Amanhã a gente mostra, ok? Fala assim, tchau. Dá tchau pra todo mundo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Dois mil anos depois. Oi, filhinha. Bom dia. As aventuras da perola vai começar. Hã? Ai, olha, já tá tudo de uniforme, meu amor. Hã? É, você vai pra escola? Vai pra escola hoje, primeiro dia? Quer pôr o mochilinho? Quer pôr mochila? Quer colocar? Não? Não? Quer colocar a mochila? Então vamos pra escola? Vamos passear? Vamos então pra escola? Põe a bolsa pra gente ir pra escola. Coloca? Passear. Passear, é, passear. É assim, ó. Mochilinha assim na escola. Olha lá, ó. Vamos colocar a mochilinha? Não. Não? Tudo bem. Bim? Bim? Agora a escolinha se abre. Então vamos, vamos pra escola. Vamos? Vamos pra escola? Vamos passear de carro, vamos? Música Música Oi! Oi! Quem vai pra escola? Sim. Oi! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.